Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr ou pelo twitter.com.tvnbr. Participe! Doe leite humano e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Este é o lema da campanha que marcou o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. No lançamento da campanha, o Ministério da Saúde anunciou que serão investidos mais de R$ 11,5 milhões na expansão dos serviços. Os repasses a bancos de coleta serão quatro vezes maior do que no ano passado. Em 2012, houve 179 mil doadoras que beneficiaram mais de 170 mil recém-nascidos. Foram coletados no período 166 mil litros de leite. A meta é aumentar em 15% o total de leite materno coletado e distribuído no país. Como estão estruturados os bancos de leite? Como doar? Quais os avanços e os desafios das políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno e à doação? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Paulo Bonilha, coordenador da área de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde e Miriam Oliveira dos Santos, pediatra e coordenadora geral do Banco de Leite Humano da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Cleide Lopes da TVNBR. Kelma teve uma gestação de risco de trigêmeos. Perdeu dois meninos. O único que sobreviveu foi Cauã, que nasceu aos sete meses e meio com 1,4 kg. Um mês depois, Cauã já está com quase 2,3 kg, pronto para deixar a OTI neonatal. A mãe comemora e diz que isso só foi possível graças às doações de leite humano que recebeu no hospital. Se as meninas não tivessem doado, minha filha não estava aqui nos meus gás. Situação parecida vive a massagista Francisca, que há quatro meses deu à luz a gêmeos prematuros. Os bebês nasceram com 26 semanas e pouco mais que 800 gramas. Hoje, com quatro meses, os irmãos Tiago e Iago ainda dependem do leite materno para sobreviver. Eu não tenho leite suficiente porque eu passei muito tempo sem amamentar. Então não tenho leite que dê para eles, então preciso do banco de leite. Então eles tomam 100 ml por dia. Para salvar vidas, o Distrito Federal tem 15 bancos de leite humano que juntos coletam 1.500 litros de leite por mês. Quantidade que ainda é insuficiente para a demanda. Dá para atender apenas as crianças que estão internadas nas UTIs neonatais. Seria importante que a gente conseguisse atingir a todas as crianças que necessitam do leite materno. Porque o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. O Brasil possui o maior banco de leite humano do mundo, que processa por ano mais de 160 mil litros de leite com qualidade certificada e são distribuídos a mais de 175 mil bebês internados nas unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Mesmo com o maior banco de leite do mundo, as doações no país ainda são pequenas. Dados do Ministério da Saúde apontam que de cada 100 mulheres que amamentam, só 30 doam leite. Com a campanha nacional lançada hoje, a ideia é aumentar em 15% a coleta de leite humano. Nós estamos ampliando essa rede, já são mais de 300 pontos de captação. Com a portaria de hoje, nós aumentamos em quatro vezes o volume de recursos de pagamento dessa rede, estimulando que mais hospitais montem bancos de leite. Para vocês terem ideia, só no valor da pasteurização sai de 50 centavos a cada 5 litros de leite pasteurizado para 11 reais a cada 5 litros de leite pasteurizado. Aumenta mais de quatro vezes nos investimentos e também com esse grande esforço de mobilizar as mulheres, mobilizar os profissionais de saúde para ampliarmos a doação de leite do nosso país. Qualquer volume presente é importante. Às vezes, uma mãe que doa 150 ml por semana, ela consegue salvar muitos bebês. Vamos à nossa conversa. Dr. Paulo, qual o impacto do aleitamento materno na redução da mortalidade neonatal e para a saúde das crianças? O aleitamento, Lúcia, é considerada, de forma isolada, a ação com maior potência para a redução da mortalidade infantil, em qualquer lugar do mundo. E quando a OMS fala isso, a Organização Mundial de Saúde faz esse pronunciamento, isso nos ajuda a entender o porquê do Brasil ter sido um dos primeiros países a cumprir o objetivo 4 do milênio, que é a redução de mortalidade infantil em dois terços. Com três anos de antecedência, o Brasil está comemorando o cumprimento dessa meta. E nós temos a convicção de que a Política Nacional de Aleitamento Materno, todo esse trabalho da nossa rede brasileira de bancos de leite, nossos hospitais amigos da criança, nosso trabalho com as unidades básicas, que é chamado hoje de Estratégia Mamenta e Alimenta Brasil, que é o trabalho com nossos postos de saúde para orientar a população. Essas campanhas de mobilização que a gente conta com vocês da imprensa, para darem eco, para essa mensagem em prol do aleitamento. Todo esse conjunto de ações que a gente chama de Política Nacional de Aleitamento Materno, ela é uma das ações que estão contribuindo certamente para esse sucesso do Brasil em reduzir a mortalidade. Doutora Miriam, e as campanhas, elas têm um impacto, realmente resultam em aumento de doação? Foi lançada essa campanha, que está muito bonita aqui, em homenagem à Dona Ilza. Você poderia contar também um pouquinho da história dela? Sim, as campanhas realmente têm um grande impacto. A partir do momento que a gente lança a campanha, surgem novas doadoras, novas mulheres. A Dona Ilza, ontem, no lançamento da campanha, ela falou que ela fez essa doação na década de 60 e que ela nunca pensou na vida dela que ela fosse receber um agradecimento ou mesmo conhecer alguém que tivesse recebido o leite dela. Então, foi uma coisa muito emocionante, porque é realmente um ato voluntário. O João Marcelo Bosco, filho da Elis Regina, que recebeu a doação dela. E ele também fez um depoimento bonito, saudou ela, agradecendo ela como se tivesse realmente salvado a vida e até brincou, que as mulheres têm que pensar que com essa doação, eles podem transformar a vida das pessoas. Igual ele falou, eu sou um produtor musical, mas pode ter um engenheiro, pode ter um médico, através dessa doação. A doação pela doação, sem esperar o reconhecimento, que esse é o exemplo da Dona Ilza. Agora, doutor Paulo, é muito difícil uma mãe de prematuro, que está numa UTI neonatal, conseguir ter leite, né? Até fazer, retirar o leite, tem o estresse, o bebê não suga ou então suga muito pouco, muito fraquinho, né? Quais são os critérios para a distribuição? É prioritariamente para os bebês prematuros? Isso. Cada vez mais a gente tem tentado, através da rede Cegonha, garantir que a mãe tenha o direito, que é o direito garantido, inclusive legalmente pelo Estatuto da Criança, de permanecer junto ao seu bebê. O que é sabido, há evidências científicas de que aumenta a chance dessa mãe produzir a quantidade de leite que o seu bebê precisa. E do bebê também se recuperar bem, né? Sim. Tem evidências de diminuição de tempo de internação, se a mãe está junto, de maior sucesso no aleitamento materno, até de diminuição de infecção hospitalar. Então, essa presença da mãe é muito importante para que a gente, em primeiro lugar, a gente tente que cada bebê seja amamentado, receba o leite da própria mãe. Essa é a nossa luta primordial. Agora, de fato, como você disse, vão haver algumas situações que essa situação toda de estresse vai fazer com que as mães, muitas vezes, não tenham ou todo o leite que o seu bebê precisa, ou, às vezes, uma série de situações sociais, inclusive, a impedem. Então, para situações como essas, que o leite humano, o leite de outra mulher, o leite materno de outra mulher, é uma dádiva, né? Porque esse leite, ele vai substituir com muita vantagem a melhor das fórmulas artificiais, né? Mesmo com todo desenvolvimento tecnológico, que garante hoje fórmulas de muita qualidade, elas nem se aproximam, nem do ponto de vista nutricional, nem do ponto de vista imunológico, muito menos do ponto de vista imunológico, do que das qualidades do leite materno. Então, em especial, esse público de crianças internadas em unidades neonatais, UTIs, unidades de cuidados intermediários, e desse público, em especial, os prematurinhos, como foi o filho da Elisa Regina, o João Marcelo, é que é o nosso público prioritário. Agora, doutora Miriam, você falou na reportagem que qualquer quantidade já ajuda bastante. 100 ml ali, que sejam doados, já ajuda bastante. Nós temos uma rede, a rede brasileira é considerada a maior rede do mundo, né? Mas, mesmo assim, as doações ainda são consideradas pequenas, não dá para atender a todos. As mães têm medo de faltar, que falte leite para o seu próprio filho? Por que que relutam, às vezes, em doar? O que que pega? Falta de tempo? Acontece muito, né? Acontece muito assim, a questão do volume, né? Porque a mãe pensa assim, ah, não, esse um potinho que eu tenho, esse 150 ml, não vai ajudar ninguém. E, na realidade, ajuda, porque a gente tem alguns bebezinhos que tomam 2, 3 ml por vez. Então, 150 ml é um volume grande para alimentar essas crianças. E a grande questão é que, com o avanço da medicina, com o avanço da neonatologia, cada vez mais, bebês mais pequenos e com idade gestacional mais novos, estão se recuperando, estão sobrevivendo. E a gente precisa ter um alimento para essas crianças. Então, a gente quer conscientizar as mães, porque as mães sempre fazem comparação, né? A mãe compara o seu filho, um filho com o outro, compara o seu filho com a vizinha. Então, às vezes, nessa conversa, ela fica, ah, não, mas a fulana tem mais volume do que eu, eu não tenho. E, assim, e às vezes elas não sabem o quê. Quanto mais elas tiram, quanto mais elas amamentam, quanto mais elas doem, mais elas vão produzir. Não vai faltar para o bebê dela e ela também vai conseguir ajudar a outra criança. E essa rede, ela é ligada aos hospitais do SUS, doutor Paulo, basicamente? Isso, embora haja bancos de leite em hospitais privados também, a maioria dos bancos de leite estão situados em hospitais públicos. E, aliás, é um incentivo que nós estamos dando, né, para que todo hospital que tem uma unidade neonatal, tem uma UTI neonatal, uma unidade, mesmo que seja uma unidade de cuidados intermediário apenas, que ela tenha, se ela não tiver um banco de leite, que ela tenha pelo menos um posto de coleta, né, Miriam? E, graças a essa busca, né, de cada hospital que tem uma unidade neonatal ter um banco de leite, que a gente tem o grande exemplo aqui do Distrito Federal, né, que eu sempre gosto de parabenizar a Miriam e os gestores aqui do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porque aqui no Distrito Federal há uma lei, né, que garante que todo hospital que tenha unidade neonatal deva ter um banco de leite. Com isso, o Distrito Federal é a única unidade da federação que se aproxima da autossuficiência de leite humano. Quer dizer, por muito pouco, né, Miriam, todos os prematuros aqui do DF não tomam fórmula, recebem o leite humano, na medida que, por acaso, não tem condição de receber o leite da própria mãe. Então, esse é um exemplo para o resto do país e que a gente, com esse investimento que o ministro Alexandre Padilha acabou de anunciar, a gente pretende garantir que os hospitais, todos os hospitais brasileiros que têm unidades neonatais tenham pelo menos um posto de coleta, né, para que os seus prematuros possam estar tendo essa facilidade, né, esse grande estímulo à sua saúde, né, que é receber o leite humano. Bom, nós já temos aqui uma pergunta de telespectadora, Michele de Guará, aqui do Distrito Federal. Ela pergunta se a mulher que tem prótese de silicone se atrapalha a amamentação e a redução de mama também atrapalha? Olha, atualmente as técnicas utilizadas para fazer redução de mama, né, não mais atrapalham isso. Isso era uma coisa que acontecia em décadas passadas. Atualmente a medicina avançou até mesmo, né, na questão da cirurgia plástica. A prótese, né, de mama, o silicone, não atrapalha em nada, porque o silicone, ele é colocado na glândula, né, ele, na realidade, é entre o músculo e a pele. Então, ele não atrapalha em nada a amamentação. O que as mulheres precisam saber, que os bancos de leite humano, os postos de coleta, são também, na nossa grande parcela do nosso trabalho, é ser uma casa de apoio à amamentação. Então, essas mulheres podem nos procurar, quem tem dúvida, e procurar para que nós iremos ajudar. Pois é, doutora Miriam, nós vemos, assim, muitas mulheres com dificuldades de amamentar, racha o bico, muitas vezes por falta de uma orientação dentro dos hospitais. Esse trabalho vocês fazem de apoio, de assistência, então, essas mulheres também que estão tendo dificuldade de amamentar? Sim. A nossa assistência, né, na realidade, do SUS, ela começa na nossa atenção básica. Que a gestante que vai para a reunião do pré-natal, ela já é orientada o que ela deve fazer para quando ela for amamentar. Depois, quando o bebê nasce nas maternidades, tem essa orientação diária de como ela amamentar, e ela também é orientada a procurar ou a unidade básica ou o banco de leite mais próximo da casa dela, se ela tiver qualquer dificuldade. Depois vamos explicar como é que é esse procedimento, como deve ser feito, como é que as pessoas podem doar. Agora, doutor Paulo, você falou dessa lei que existe aqui no Distrito Federal desde 93, né? Se não me engano, de todo hospital da rede privada, qualquer hospital que tenha UTI neonatal, tem que ter um banco de leite, um local, um posto de coleta. Isso pode virar lei nacional? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, essa é uma das possibilidades. Mas agora, hoje em dia, como a gente já tem uma rede bastante espalhada pelo país, como você falou no início, são 210 bancos de leite, em muitos locais a gente precisa avaliar o que é melhor. Em alguns locais, às vezes nós temos dois hospitais que são praticamente vizinhos, numa mesma cidade, numa grande metrópole. Então, do ponto de vista estratégico, às vezes é mais vantajoso você ampliar um banco de leite, fortalecer um banco de leite existente, do que abrir um outro banco de leite no hospital vizinho. Então, isso vai depender muito. O que a gente tem colocado é que, pelo menos, um posto de coleta, nós entendemos como tecnicamente adequado que um hospital que tem unidade neonatal possua. Mas, de qualquer maneira, nós continuamos estimulando a criação de novos bancos. Mas, com essas diretrizes serem em locais onde haja o que a gente chama de vazios assistenciais. Locais onde, regiões grandes, onde não haja nenhum banco de leite, onde não haja acesso a essa tecnologia. Antes da gente encerrar esse bloco, qual é a previsão de expansão dos bancos de leite com esse investimento de mais de 11 milhões de reais? Então, esse investimento, ele visa basicamente três coisas. Primeiro, reajustar realmente os valores dos procedimentos que os trabalhadores dos bancos de leite fazem. Em segundo lugar, reformar as áreas físicas dos bancos de leite existentes. Muitos desses bancos de leite são muito antigos, então, precisam de reforma ou ampliação. Também, o investimento em equipamentos e, por último, a construção de novos bancos de leite, seja em novos hospitais, seja em hospitais já existentes que ainda não os possuem. O investimento tem esses objetivos, o investimento da rede Segonha. O modelo brasileiro de banco de leite humano é referência internacional. O país possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Vamos ver agora um trecho do vídeo que conta um pouco da história da rede brasileira de bancos de leite humano, que apenas em 2012, deu assistência a mais de 2 milhões de mulheres em processo de amamentação. Se não fosse o leite que a gente ganha aqui do banco de leite, que as mães dão, como é que ela ia se alimentar, se eu tive dificuldade? Foi o banco de leite que salvou nós dois. Ontem eu cheguei aqui, ele estava com 1,380 kg. Hoje eu já cheguei, ele está com 1,460 kg. Isso, para mim, hoje é o mais, fora o dia que ele nasceu, hoje, para mim, é o dia mais feliz da minha vida. Para saber que, com esse leite que outras mães fez meu filho aumentar, de um dia para a noite, deu um pulo desses. Até a moça lá do banco de leite me explicou que, quando o bebê não está sugando, normalmente diminui mesmo a quantidade de leite. Como seria se outras pessoas não estivessem doando leite, né? Histórias como estas se multiplicam diariamente pelo Brasil. Todos os anos, cerca de 170 mil recém-nascidos internados em UTIs são beneficiados com o leite doado por bancos de leite humano. São crianças prematuras e de alto risco que, na maioria das vezes, precisam contar com o amor e a solidariedade de mães que não são as suas. O leite doado para os bebês passa por um rigoroso processo de controle de qualidade. A quantidade de gordura, o teor de acidez, até uma contaminação prévia do leite doado, tudo é avaliado aqui. O controle de qualidade final confere se a pasteurização aconteceu dentro do que é preconizado e a emissão de um laudo aprova ou não a distribuição do leite. Todo mundo que está acompanhando esse bebê pode se sentir seguro a utilizar esse produto porque, além dele passar por todo um processo de controle de qualidade, ele passa por um processo de seleção e classificação, o que dá margem da gente selecionar o melhor produto para aquela criança com qualidade certificada, garantida microbiologicamente e que vai ajudar a melhorar mais rápido dessa patologia ou desse período mesmo de prematuridade. Trocar informações, tirar as dúvidas, ouvir as histórias. No Brasil, os bancos de leite humano também promovem atividades de grupo para apoiar o aleitamento materno. As portas estão abertas para qualquer gestante, puérpera ou familiar que queira participar. Ao ir além da garantia da qualidade e da distribuição do leite, o modelo brasileiro inaugura um novo paradigma. Aqui, bancos de leite humano são casas de apoio à amamentação. Processar o leite e simplesmente distribuir, eu acho que a gente não está fazendo o papel de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, é fundamental, isso faz um grande diferencial. O que a gente quer realmente é que essas mulheres tenham êxito na amamentação e não simplesmente distribuir leite humano para as crianças. Os bancos de leite humano estão presentes em todo o território brasileiro. São 87 na região sudeste do país, 28 na região sul, 28 na centro-oeste, 48 no nordeste e outros 11 no norte do Brasil. Se em 1985, quando começou, a rede brasileira contava com seis bancos de leite, hoje já são 202 distribuídos pelo país, com outros 16 em fase de implantação na Amazônia Legal e no nordeste brasileiro. Números que fazem da rede brasileira a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. É importante lembrar que a rede só é o que é, enquanto desenvolvimento tecnológico, por conta dos investimentos que a Fiocruz fez no campo da pesquisa, no campo do desenvolvimento tecnológico, em duas décadas e meias. Agora, a bem da verdade, a transferência dessa tecnologia a outros países, ela começou a ser demandada a partir de 2001, quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu o trabalho da rede brasileira como um trabalho que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil. A gente não transfere um modelo, a gente transfere princípios. Então, nós transferimos a filosofia de modo que eles adaptem a sua cultura, a sua realidade e coloquem isso em funcionamento lá. Países da América Latina e Caribe Hispânico foram os primeiros a incorporar a tecnologia brasileira e, aos poucos, foram implementando seus bancos de leite. Em 2005, era criada a Rede Latino-Americana de Bancos de Leite Humano. Hoje, com exceção do Chile, todos os países da América Latina e Caribe Hispânico têm pelo menos um banco de leite humano em funcionamento. Na Venezuela, por exemplo, já são sete implementados. Bom, doutora Miriam, esse vídeo é de 2011, já tem algum ajuste aí nesses números, né? Sim. Atualmente, a gente tem 210 bancos de leite em funcionamento e 117 postos de coleta. Porque naquela época, em 2011, tinha o planejamento de se 16 serem colocados em funcionamento, 8 já foram colocados e os próximos 8, em breve, estarão funcionando. Agora, por aquele mapa, nós vimos uma desigualdade regional ali, né? 87 no sudeste e 11 ali na região norte. O que precisa ser feito aí? Precisa se expandir de outra forma? Na realidade, existe esse projeto do governo para fazer essa expansão e a gente tem que considerar também que, na região norte, as cidades são mais distantes. Existe a floresta, existe o rio Amazonas, né? Então, realmente, lá a própria concentração das cidades é mais dispersa do que em relação ao país. A maior rede nossa de banco de leite humano é no estado de São Paulo. Nós temos 54 bancos e que tem um com a concentração maior de municípios. Doutor Paulo, nós vimos aí o Brasil exportando tecnologia e também a criação dessa rede ibero-americana. Qual a importância dessa troca de experiência e da formação de uma rede internacional? Então, eu acho que a rede brasileira de bancos de leite é um dos motivos de orgulho do nosso SUS, né? Se o SUS ainda tem muitas dificuldades, muitas vezes fica aquém do desejo da população e do nosso desejo, né, como governantes, ele tem, sim, muitos pontos para nos dar orgulho, né? Nós temos um dos maiores programas de vacinas do mundo, o maior programa de transplantes do mundo público, totalmente gratuito e a maior rede de bancos de leite, que também, né, como a gente viu, faz esse trabalho generoso, solidário, né, com outras partes do mundo, levando essa tecnologia genuinamente brasileira, né, para outros países. Praticamente todos os países da América Latina hoje já estão contemplados com esse suporte, né, brasileiro, com técnicos, com a presença de técnicos como o Miriam, que também já fez parte de delegações brasileiras e técnicos brasileiros que se dirigem a esses países para orientar na criação de bancos de leite. Inclusive, no ano passado, nós tivemos a inauguração do primeiro banco de leite do continente africano, né, e no Cabo Verde, no norte da África, garantindo, então, melhores condições de sobrevivência para crianças do continente africano que estão numa situação que realmente demanda esse tipo de apoio internacional. Sra. Miriam, nós vimos ali no vídeo os procedimentos, né, um certo caminho ali que o leite percorre. Todo leite coletado é analisado, é totalmente seguro, as pessoas podem confiar nisso? Sim, todo leite é analisado, né, esse análise começa a partir da doadora, né, toda doadora tem um cadastro, tem os seus exames analisados e anotados, né, e a partir daí ela é orientada como ela deve fazer o procedimento da coleta. E como é que deve ser esse procedimento ser feito de forma segura? Tá. Primeiramente, a mãe deve proteger o cabelo, que pode ser com uma touca, até uma touca de banho que ela tiver em casa, uma máscara, tá? Ela vai lavar, bem lavado, a mão até o cotovelo, tá? No peito, ela vai simplesmente passar uma água, tá? Não precisa esfregar, não precisa passar sabonete, nesse momento da coleta, ela só vai passar uma água, fazer a massagem e começar a fazer a extração do leite. Que deve ser feita manualmente? É a melhor forma? Preferencialmente. Preferencialmente manual. Pode-se usar a bombinha também? Sim, mas a questão de quando ela vai utilizar outro, no caso a bombinha, tem que ter um risgoso de higiene muito maior. E quando ela faz com as próprias mãos dela, primeiro que dá menos risco de dar lesão para ela, tudo, e acaba sendo mais fácil. E aí, esse leite, como é que ela faz para entregar esse leite? Ela tem que procurar o banco de leite mais próximo da casa e ela leva? O que acontece? Ela faz essa extração do leite nesse pote de vidro com tampa de plástico, ela identifica, coloca o nome dela, a data que ela fez a primeira coleta e guarda imediatamente no congelador. E a partir... Logo que retira tem que ser guardado no congelador. Isso, vai para o congelador. Quando, normalmente, a mãe não consegue completar o vidro na primeira vez, né? Na segunda vez, ela usa um copo de vidro, tipo esse aqui, previamente lavado e fervido, e aí ela vai completando aquele leite que está lá no congelador. Aí, ela entra em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela e o banco de leite irá à casa dela para fazer o recolhimento desse leite. Aqui no Distrito Federal, quem faz esse trabalho com a gente é o corpo de bombeiro militar do DF. Então, não tem a desculpa da falta de tempo. O banco vai lá e faz essa coleta. A equipe do banco vai à casa da mãe e busca e a gente faz uma troca, né? A gente leva para ela o material que ela precisa coletar, os frascos já esterilizados e pega os potes cheios e leva para o banco. E aí, ele passa por uma análise ainda lá. Ele passa por toda uma análise, tá? E depois da pasteurização, ele tem um outro controle microbiológico. Se ele está totalmente ok, ele é liberado para a distribuição. E na hora da distribuição, como a gente faz o cálculo, por exemplo, da quantidade de gordura que tem em cada leite, a gente vai saber para quem a gente vai distribuir. Bom, você tinha falado no primeiro bloco, doutor Paulo, que alguns bancos de leite, eles são muito antigos, né? Isso é uma das coisas que precisa haver um investimento em melhorar, em avançar a tecnologia, em equipar melhor esses bancos? Isso. E isso está no bojo dos investimentos da rede Cegonha, considerando que a gente tem realmente uma situação muito heterogênea das maternidades brasileiras, né? Do mesmo jeito que a gente tem unidades neonatais com equipamentos de ponta, muito desenvolvidos, maternidades recém-inauguradas, a gente tem hospitais que ainda precisam de muito suporte, né? E os bancos de leite fazem parte do leque de espaços, de serviços que essas maternidades da rede Cegonha possuem e que precisam desse tipo de suporte. E a pessoa... Eu queria aproveitar, né? Falando dessas maternidades e reforçar para os nossos profissionais de saúde, que trabalham nos nossos postos de saúde, que no Brasil são mais de 40 mil, né? Nossas equipes de saúde da família, unidades básicas tradicionais. Esse chamamento que a gente tem feito, né, Miriam, que nos ajudem a lembrar as mães, né? Que estão com seus bebês recém-nascidos, né? E procuram o posto de saúde para vacinar, né? Para as primeiras consultas, lembrem as mães dessa possibilidade da doação, né? Então, o uso dos bancos de leite com essa finalidade e também do ponto de vista de ser um espaço para a orientação do aleitamento é muito importante. Eu, como pediatra de unidade básica, ano passado, estimulava muito que a equipe, a minha equipe, não deixasse de fazer esses dois processos com as famílias. Primeiro de orientar aquelas que estão com uma produção, né, farta lá, que doassem. E aquelas que estão com dificuldade, que às vezes precisavam de um apoio mais intensivo que aquele que a gente podia dar na unidade básica, que procurassem esse local. E eu fui, acabei como pai, né, vivenciando isso, né? Eu, quando eu e Marlene, minha esposa, né, tivemos a Ana Clara, minha filha, a gente, nós passamos, vocês veem, né, que às vezes mesmo eu, pediatra, minha esposa, nutricionista, não é o conhecimento que garante, né, que tudo vá bem. E usando a melhor técnica, alguma coisa não ia bem, ela tinha dificuldade para mamar. E para nós, o Banco de Leite de Campinas, né, de onde eu sou, foi essencial, né, a equipe, os profissionais dos bancos de leite são extremamente capacitados, né, a gente prima, né, para que eles tenham um ambiente muito acolhedor, né, Miriam? Então, eu acho que nós, profissionais de saúde, temos que realmente fazer propaganda, né, a gente ter essa oportunidade de estar nos meios de comunicação é essencial, porque eu acho que é um espaço que precisa ser mais utilizado, né? E tanto para doação, que a gente precisa de mais doação, não podemos ficar com as geladeiras vazias, como muitas vezes acontece, infelizmente, em alguns momentos, e muitas vezes não temos, temos mulheres que precisam de orientação e não sabem onde, né? Então, eu acho que isso precisa ser sempre lembrado. Bom, nós temos perguntas, outras de telespectadoras, Renata de Pinheiro, Minas Gerais, ela pergunta o seguinte, durante a amamentação eu posso ingerir bebida alcoólica? O bebê pode ser prejudicado? Olha, não é recomendado a mãe que amamenta fazer o uso de bebida alcoólica, né, porque essa bebida vai passar para o leite, para o bebê. Então, nesse período, a gente não recomenda que a mãe faça o uso. Maria de Fátima, do Rio de Janeiro, ela pergunta qual o impedimento para ser doadora de leite? É verdade que alguns medicamentos passam para o leite materno? E se seria um impedimento? Olha, toda mulher sadia que esteja amamentando o seu bebê é uma potencial doadora. Se ela está amamentando o seu bebê, mesmo que ela faça uso de medicação, existem várias medicações que são favoráveis ao leitamento. Então, essa mãe vai tomar esse medicamento porque é uma coisa necessária para ela e não vai impedir a amamentação do filho. Se ela está amamentando, ela pode ser doadora. Ana Lúcia, aqui do Distrito Federal, ela fala exatamente, no Distrito Federal já existem salas de amamentação para as funcionárias públicas? Isso pode virar lei federal para as mães que precisam trabalhar? É. Existe esse programa do Ministério da Saúde, que é a sala de apoio à amamentação à mulher trabalhadora. Aqui no Distrito Federal, a gente já tem algumas salas montadas, né? A gente tem no Palácio do Buriti, a gente tem no TJDF, em vários ministérios. Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde. E, assim, a grande luta nossa como Secretaria de Saúde, como Ministério da Saúde, é a ampliação da licença maternidade até os seis meses para todas as mulheres. E, para que essas mulheres, quando retornem ao trabalho, tenham um local apropriado para fazer a coleta do seu leite, guardar no período do serviço e, quando ela for para casa, ela levar para ser oferecido para o seu filho em casa. Doutor Paulo, hoje, quais são os principais desafios para as políticas, das políticas de incentivo ao leitamento materno e à doação? Bom, talvez um dos maiores desafios da saúde pública brasileira, não só do leitamento, seja a gente garantir uma mudança no modelo de parto-nascimento no Brasil. Um dos fatores que mais atrapalham o leitamento materno é o parto-cesáreo. E, infelizmente, a gente tem no Brasil, no ano passado, já mais de 50% dos partos sendo feitos por via operatória, né, com cesariana. Sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse número de partos cesáreas, que teriam realmente necessidade, não deveriam passar de 15%. E como se muda isso no SUS? Aí, porque existe uma coisa que é a campanha educativa, junto à população, convencer as mulheres de não pedirem para fazer cesárea. Mas tem também os profissionais de saúde que fazem cesárea à torta direito, né? Então, nós temos dois tipos de problema, né? Dentro, no SUS, nos hospitais do SUS, a gente está, através da Rede Segonha, criando incentivos financeiros para premiar as maternidades que acolhem a mãe, garantindo o acompanhante. Isso é sempre importante, eu como homem gosto de ressaltar, da gente tentar estimular que o companheiro dessa mulher, que ele possa, como acompanhante, estar participando desse processo para começar a nascer como pai, né? A mulher, né? Vocês mulheres têm essa vantagem, né? O bebê está na barriga, vai crescendo, a mulher vai no pré-natal, a mulher vai se acostumando com a ideia, né? Vai se preparando para ser mãe. O homem, muitas vezes, fica fora desse processo e depois as pessoas estranham que ele tem dificuldade para pegar o bebê, que ele se sente meio ausente, né? Meio alheio a essa simbiose quase que existe entre a mãe e o bebê. Então, a gente tem estimulado muito, então, a questão de que a maternidade garanta o acompanhante, se possível, o próprio pai dessa criança, ou então a pessoa que a mulher mais confia, né? Para ter ela do lado nesse momento, depois que ela seja protagonista desse momento, né? É ela que tem que dizer, se ela, enquanto está tendo as contrações, ela se sente melhor caminhando, né? Que ela tenha essa possibilidade, essa liberdade. Que ela tenha a liberdade de definir se ela tem necessidade ou não de ter um analgésico, né? A dor, você sabe, é uma coisa muito variável, muito pessoal, né? Então, a garantia hoje, né? De outras alternativas não medicamentosas para fazer com que a mulher tolere a dor das contrações, né? É uma possibilidade. Então, muitas mulheres hoje em dia não usam, acabam não usando qualquer analgésico porque usam a banheira com água quente, usam uma série de outras tecnologias que são ofertadas e evitam a dor. E por último, que é muito importante, o trabalho que a gente está fazendo, né? De garantir que o hospital trabalhe com os seus profissionais, com os seus médicos, com a sua equipe de profissionais, é multiprofissional, né? O médico, o enfermeiro, os seus obstetras, no sentido de realmente só indicarem cesárea naqueles casos onde há realmente indicação. O Brasil, principalmente no setor privado, que é o outro grupo que hoje a gente tem mais dificuldade, onde essa questão da epidemia de cesárea que assola o Brasil é muito mais grave, a gente tem essa figura da cesárea letiva, que é uma excrescência, né? É um absurdo, né? Que é a mesma coisa de alguém fazer uma cirurgia qualquer, né? De forma eletiva, né? Então, isso não é aceitável e a gente tem trabalhado tentando criar estímulos financeiros, inclusive, para os hospitais que fazem, que garantem que as suas equipes indiquem cesárea só quando realmente for indicado. A cesárea, em muitos casos, é salvadora, né? Então, ninguém é contra a cesárea, né? Mas só quando houver necessidade. Exatamente. Agora, doutora Miriam, doutor Paulo falou desse lado também importante emocional, né? O estresse realmente, ele é um impeditivo, pode ser um impeditivo para a pessoa produzir leite e outra. Além dessa questão, né? Dessa, desse excesso de cesárea, no caso do aleitamento, fisicamente atrapalha mesmo? É, a grande questão é que, assim, o ideal para o bebê é iniciar a amamentação na primeira hora de vida. Muitas vezes, pelo procedimento da, né, cesariana, a própria anestesia, tal, essa mãe não está apta para estar recebendo esse bebê e sendo colocado ao seio, logo assim que nascer, ser levado ao seio da mãe, a mãe cuidar dessa criança. Então, isso pode prejudicar um pouco. Nas primeiras horas, ela não consegue se mobilizar na cama. Então, isso pode prejudicar o aleitamento. A outra questão é que a gente tem que sempre ver o emocional dessa mãe, tá? Porque a amamentação não é simplesmente uma coisa biológica. Pega o menino, põe no peito que ele vai mamar. Não é assim. Se não tiver uma tranquilidade, né? Existe o emocional da mãe, a tranquilidade, o apoio que essa família dá para ela, né? Porque isso é uma coisa importante. Por quê? A mulher, ela vai exercer uma função a mais. Ela vai ser mulher, vai ser trabalhadora, vai ser mãe, vai cuidar desse bebê, vai amamentar. Então, ela precisa ter tranquilidade para isso. Muitas vezes, existem situações de estresse que podem fazer com que a mãe diminua a sua produção de leite. E, nesse momento, ela tem que procurar um local de saúde e esses profissionais têm que estar preparados para apoiá-la nessa decisão de amamentar o seu filho. Principalmente quando é primeiro filho, que a pessoa, às vezes, se sente muito insegura, fica estressada com toda a situação nova, né? Sim, porque é uma situação que sempre tem algumas pessoas que têm uma solução mágica, né? E é muita gente dando opinião, né? A avó, a vizinha, a babá na praça, é muita gente palpitando. Então, assim, e como a gente teve no nosso país uma época onde a amamentação não era uma prática habitual, né? Muitas famílias perderam o cisto. E hoje, nós estamos tentando resgatar a amamentação como um hábito saudável e que todas as gerações vejam a amamentação e passem a fazer isso no futuro. A gente vê, às vezes, pessoas mais velhas falando, dá uma mamadeira para essa criança, ela está com fome, esse leite não sustenta, né? Isso é um mito, né? Sim, e melhor do que as pessoas da família, o companheiro, a mãe, a sogra, a vizinha, ficarem palpitando o que a gente tem dito, que ajudem essa mulher, né? Por exemplo, os homens, ajudando a lavar a louça, ajudando a mulher nos outros afazeres da casa, para que liberem essa mulher, para ela estar mais descansada para poder amamentar. Então, a gente diz, amamentar é um ato natural, mas que precisa de apoio, né? Para a mulher poder ter essa tranquilidade para amamentar, ela precisa do apoio do companheiro, da família, da rede de suporte vizinhança. Depois, logo a seguir, como a gente bem falou, do trabalho, né? Quando ela voltar ao trabalho, se possível, ter um local nessa sala de apoio à amamentação que a gente fala, para ela poder retirar o seu leite e poder levar para casa, quando for o final do período de trabalho, para que o cuidador dê no dia seguinte. Então, esse apoio da família e da comunidade é muito importante para o sucesso do eleitamento. Agora, pelo que vocês falaram, essa questão da humanização do parto e de todo o pré-natal também, está na base de tudo, né? É muito mais do que uma hotelaria, vamos dizer, num hospital, né? Que seja, assim, fantástica. E aí, acho que está havendo muito investimento em ações de capacitação para os profissionais de saúde, para isso, para um parto mais humanizado, para um atendimento mais humanizado à mulher? Sim. Porque, às vezes, as condições são muito ruins, né? A pessoa está num hospital que tem milhares de atendimentos, não tem, às vezes, muito tempo para dedicar àquela mãe. Por isso, o que é extremamente importante é o que o Dr. Paulo falou da questão do acompanhante, né? Nós, no Brasil, estamos trabalhando na questão, nesse direito da mulher, de ela ter o acompanhante no parto, de, depois que, caso o bebê dessa mãe tenha algum problema, de que pai e mãe não são visitas, né? Eles terem o direito ao livre acesso, né? Porque a gente vê em algumas UTIs que o pai e a mãe têm horário para entrar, só podem entrar até o horário. Isso é uma coisa que a rede Cegonha tem tentado quebrar isso. Primeiro, garantindo à mãe o direito de permanecer no hospital. Segundo, garantindo ao pai o direito de ir ver o filho. Porque o pai, atualmente, né? Os pais brasileiros têm cinco dias de licença paternidade. E, depois desse período, eles têm que voltar a trabalhar. Então, eles têm que ter o direito ao acesso para visitar o filho, para apoiar a sua mulher que está lá nesse período. Então, os nossos trabalhadores de saúde estão sendo trabalhados, estão sendo capacitados para abrir esse novo olhar para a família como um todo, que essa criança não é um paciente isolado. Ele pertence a uma mãe, ele pertence a um núcleo familiar, que a gente tem que fazer esse todo aconchego, para que, quando essa criança vá para casa, ela tenha todo o seu suporte. Você está elogiando a capacidade, a capacitação dos profissionais que atuam nos bancos de leite. Mas vai haver gente suficiente para essa ampliação que o Ministério pretende? A maior parte dos profissionais que trabalham nos bancos de leite são profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem. Temos pediatras, como a própria doutora Miriam. De forma que não é um tipo de profissional que esteja em falta no SUS, o profissional de enfermagem, que é a maioria dos profissionais. Embora nós tenhamos um grande leque de profissionais de saúde, fonodiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, que em alguns locais compõem essa equipe. Não há uma exigência de um perfil profissional específico para trabalhar nos bancos de leite. Então, não é esse o problema que tem nos afetado. Um profissional que a gente tem investido muito, não para a questão do banco de leite especificamente, mas que falta na equipe multiprofissional, nos hospitais, para lidar com a criança e com a mulher no momento do parto, Lúcia, é o enfermeiro obstetra. A maioria dos países que tem bons sistemas de saúde, eles possuem esse profissional na equipe. E por uma série de questões, a formação, a fixação desses profissionais no sistema de saúde no Brasil acabou não vingando. Então, uma das estratégias do Ministério da Saúde atualmente é estimular e muito a formação de enfermeiros obstetras, que os hospitais comecem a contratar enfermeiros obstetras já formados, para comporem a equipe junto com o médico obstetra, o pediatra, o neonatologista, o enfermeiro. Enfim, esse profissional, ele é o profissional mais habilitado para estar lidando com o parto normal. Na maioria dos países europeus, por exemplo, o médico obstetra, ele fica reservado, ele fica em stand-by, reservado para situações de complicação. Se o parto está, se é uma gestação de baixo risco, risco habitual, e o parto está caminhando tudo bem, é o enfermeiro obstetra que faz esse trabalho, em equipe ali com o médico obstetra. Bom, o nosso tempo está curto agora. Temos aqui duas perguntas de telespectadores. Eu vou pedir para vocês responderem brevemente. Maria Clara de Campinas, São Paulo, ela diz o seguinte, já ouvi mães reclamarem que o leite está fraco, que não está sustentando a criança. Se isso é verdade, é possível que a mãe esteja produzindo leite com deficiência de substâncias? Não. Toda mulher é capaz de produzir o leite adequado para o seu bebê. O que pode estar acontecendo é algum problema na amamentação. Às vezes, o bebê não pega o seio de forma correta e aí ele não consegue extrair tudo o que ele precisa. Então, toda vez ele precisa estar mamando. E uma outra coisa que é importante, que o leite materno é um alimento que é muito fácil de ser digerido. Então, muitas vezes, essa criança mama e depois passa um certo tempo, ele quer mamar de novo. Tem mais fome, com mais frequência. Isso, e ele cresce e tudo. Existem alguns períodos também que o bebê faz um crescimento maior, então, às vezes, ele precisa mamar mais por isso. Mas essa mulher tem que procurar o apoio que ela vai conseguir. De qualquer maneira, no acompanhamento pediátrico, se tiver tudo normal no crescimento, no aumento, no ganho de peso, está tudo certo. Está tudo tranquilo. E, qualquer dúvida, procurar a rede de bancos de leite. Ou então, uma unidade básica de saúde mais próxima da casa dela. Eu costumo brincar com as mães, como pediatra, que a melhor forma de a gente saber se o leitamento vai bem é a prova da balança. Se o bebê está ganhando peso bem, ela pode ficar tranquila que tudo está caminhando bem. Tatiane Elias, de Coromandel, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, a não adesão ao leitamento materno acontece muitas vezes devido a fatores estéticos da vaidade da mulher com os seios cada vez mais erotizados na sociedade. Como reverter essa situação? Na realidade, a gente tem que conscientizar a mulher de que a amamentação, ela não vai trazer problemas estéticos para ela. que essa mulher, quando ela se opta por ser uma gestante, fazer uma programação de uma gestação, que nessa fase da gestação, que ela já tem que começar a aumentar a sua sustentação do seio para que não tenha nenhum problema depois. Independente de amamentar ou não. De amamentar ou não. Os cuidados com os seios já tem que ter durante a gestação. Isso. E aí, e que assim, que é um momento muito bonito para a mulher, para a família, que isso tem que ser valorizado. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para as considerações finais de vocês. Doutora Miriam, por favor. Qualquer mulher que queira dúvidas sobre amamentação, que queira alguma, saber qual o banco de leite mais próximo da casa dela, ela pode estar entrando na internet, no www.redeblh.fiocruz.br, onde ela vai encontrar um mapinha do Brasil, onde ela vai conseguir se localizar e ver o banco de leite mais próximo. E que toda mulher que queira amamentar o seu filho, que procure apoio, tanto a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela, como a rede de banco de leite humano. E qualquer quantidade, né, doutora Miriam? Qualquer quantidade para a gente é importante. Porque às vezes a gente tem um bebezinho de 600 gramas que está tomando 2 ml. Então, qualquer quantidade é importante. Doutora, obrigada pela sua participação, doutor Paulo. Então, dizem que o amor, né, ao contrário do dinheiro, né, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem, né. O leite materno é semelhante ao amor nesse caso. Ele, quanto mais, ao contrário do que às vezes as mulheres temem, quanto mais ela retirar, quanto mais ela tirar esse leite, ofertar, tanto para o seu filho, quanto para outros, mais ela vai produzir. Então, é essa mensagem que fica para as mulheres que estão com seus bebês, né, doem seu leite, contribuam para que uma série de prematurinhos, né, se tornem grandes pessoas no futuro. E para maiores esclarecimentos, o site do Ministério é o www.saude.gov.br.crianca. E a pessoa também pode ligar para o Disque Saúde, que é o 136. Não é isso? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela oportunidade. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o aleitamento materno. Agradecemos a presença de nossos convidados, Paulo Bonilha, coordenador da área de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, e Miriam Oliveira dos Santos, pediatra e coordenadora geral do Banco de Leite Humano da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr ou pelo twitter.com.tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto